São só retalhos do passado, empoeirados e perdidos Na nota de corte eu absinto dos feridos Na glória dos caídos, meu recinto sagrado Escrevendo cada rima, pra cada renegado Talento acumulado, sulto em lágrimas da espera Eis a manada de riro, invadindo a nova era Uma oração sincera que me faz continuar Reflito sobre tudo e eu não posso me entregar E eu ouço Deus falar, carregue tua cruz O mundo ar, cuidado em trevas, precisa da tua luz Você é quem conduz, a peça do tabuleiro O sofá não é um bom lugar, pra um guerreiro Apanhei igual pandeiro, anjos a minha escolta Isso não é uma máfia, mas é a reviravolta De quem nunca teve nada, e hoje tudo tem Pois tudo é lícito, mas nem tudo convém Mensagem dos céus, entenda o recado Nem tudo que brilha deve ser valorizado Qual é o teu legado? Levante a cabeça, entenda que nem tudo Talvez te mereça Só não se esqueça que a vida é uma viagem Alguns se voando e outros só estão de passagem Fuge nas viragens, olhe o plano pro futuro Alguns são sharpie e outros são só muro Um tiro no escuro, uma bala desperdiçada Talvez faça falta em outro ponto da estrada Uma estratégia errada pode destruir seu jogo Hoje não falam por mim, minha fúria é meu roubo Consumidor, tipo fogo, trazendo definições Hoje se amam vermes e desfazem de lemões Hoje não quero refrões Oba, obo, dali, dali Me derramo nesses versos Eis aí, seu gran finale Boa Esse aí não estourou não Vai dar redadinha Mesmo com a redadinha ele ficou alto Ele ficou doendo o nível Acho que é a entonação do som Que aí faz ele ficar mais alto Mas aí agora ele ficou nivelado Essa parte ficou até mais alta ainda Aaaaaahhhhhhhh Os solidários do passado Impoderados e perdidos Maraca de parte eu abcinto Os feridos Na glória dos caídos Eu venço em um salhado Espefando cada rima A cada enedado Na lenda que mudava Submarina e espera Eis a maraca divina E batindo a nova terra Uma oração se esegue O que é que me faz continuar, que me abrigo sobre tudo e eu não posso me entregar Eu ouço meus falar, carrego tua cruz, o do ar, cuidado em temas, precisa da tua luz Você é quem conduz, a peça luta primeiro, o sol não é um bom lugar Pra um guerreiro, apanhei igual pandeiro, anjos a minha escolta Isso não é uma máfia, mas é a minha volta de que nunca teve nada E hoje tudo tem, pois tudo me é lícito, mas nem tudo convém Você é gritado, é louco? É gritado? O que que tocou ela? Ah, você já pegou, tocou Sabe quem tenta que nem tudo, que a luz te mereça? Só não se esqueça que a vida é uma viagem Alguns cinco anos e outros só estão de passagem Puxa das miragens, bora e plana com o futuro Alguns são já queim, e outros são só muro Um tiro no escudo, uma bala desperdiçada Vigalês, nossa volta e outro fogo da estrada Uma estratégia errada pode ver a suí seu jogo Hoje não falo ruim, em capulha ele eu roubo Consumidor, tipo roubo, trazendo indefinições Vicia mal termos e desfazem de legões Hoje não creio perdões Bola ou totalidade de terromo Esses versões aí, seu gratuidade O absinto dos feridos Meu recinto sagrado Pra cada venegado Invadindo a nova era Eu não posso me entregar Carregue tua cruz Tua luz Luz Eu não posso me entregar Eu ouço Deus falar Carregue tua cruz O arco da tujela Precisa da tua luz Você é quem conduz A peça luta do meu O sofá não é um bom lugar Pra um guerreiro Eu apoiei como poder Anjos ali e escolta Isso não é uma máfia Mas é a minha volta De quem nunca teve nada E hoje tudo bem Pois tudo é lícito Mas vejo o povo bem Mensagem dos céus Me inventa um recado Nem tudo que brilha Deve ser valorizado Qual é o teu legado Levante a cabeça Me inventa que nem tudo Talvez te mereça Só não se esqueça Que a vida é uma viagem Alguns cinco anos E outros só estão de passagem Turte nas viagens Moro em plano No futuro Alguns são já aqui E outros são só muro Um título no escuro Uma hora é misternizada Me talvez faça ponto E não me dão Na estrada O país tá até gerado Pode ver Subir seu jogo O ativão Algo curto Minha cúria É meu povo Construir corretivo O povo traz A minha definição O risco já não quer Se nos faz O de leões Hoje não Quero vergonha O maluco Galilário Me derrão Mas se esqueça Isso é um branco Inário Pô mano Você tá naquela parte De tal Minha cúria É meu povo Se você quiser Sei lá Brincar com a voz Mano Algo curto Minha cúria É meu povo Construir corretivo O povo Traz interminições O risco já não quer Se nos faz O de leões Hoje não é O maluco Diferente Sacou? Pode vergonha Diferente É Rola Mas vamos fazer Só essa parte final Já tem mais ou menos O que você quer fazer O que eu vou falar? Ah vou deixar Fui aqui Faz Faz Mas vai de uma Mas eu tô saindo Nem escrito Tô 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 pela mente Vou deixar Deixando aqui Ei irmão Ainda que as circunstâncias Da vida Dizem que não Ainda que tudo Pareça desfavorável Ao teu redor Eu quero te dizer Que eu sou mais você Nessa guerra Levante a tua cabeça É hora da gente Fazer a diferença É hora da gente Somar É hora da gente Multiplicar É hora da gente Abraçar um ao outro Chega De andar desunido Chega de desunião No nosso meio Nós somos um só Um só caminho Um só povo Assim Cairós Na gran finale Explica o que é O Cairós Tá ligado? Boa garoto C10 Vamos só ver Como é que ficou aqui Quando eu vou ter que você Fazer uma Tipo assim Explicando mesmo Fechou Fechou Que é o Cairós Que é Não Se quiser até pagar Ei irmão Ainda que as circunstâncias Da vida Dizem que não Ainda que as circunstâncias Tem tudo parede Estar louvando ao teu redor Eu quero te dizer Que eu sou mais você Nessa guerra Levante a tua cabeça É hora da gente Fazer a diferença É hora da gente Somar É hora da gente Multiplicar É hora da gente Abraçar um ao outro Chega De andar desunido Chega de desunirante Nosso meio Nós somos um só Um só pra mim Um só povo Assim A R.O.S. A R.O.S. Ficou doido Ficou muito doido Eu não vou excluir Não Eu não vou excluir E aí tenta seguir Tenta seguir o ritmo Fraga do beat Mas você vai falando Você vai falando Mas seguindo o ritmo Tá velho Você me seguiu Certo É o momento oportuno E esse é o meu É o seu É o nosso tempo É o nosso momento É hora da gente Levantar a cabeça Sair dessa zona De conforto É hora da gente Fazer a diferença Nós somos um só Chega de desunião No nosso meio Certo? Um só caminho Foco na missão Cairos Cairos É o tempo certo É o tempo certo É o momento Cairos Nós somos um só Chega de desunião No nosso meio Sete Um só caminho Foco na missão Cairos 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 Fechou Vai ficar Foda Acho que esse som Fechou Deixa eu salvar aí Cairos